Professora, eu não sei como colocar as ideias no papel. Professora, eu não sei argumentar. Professora, eu tenho um pensamento organizado na minha cabeça, mas eu não consigo colocar as ideias no papel. Professora, eu sou muito ruim pra escrever. Olá, pessoal, tudo bem? O canal inteligente está no ar. Eu imagino que essas são algumas das dificuldades que vocês têm quando o assunto é redação. E por isso, eu resolvi trazer algumas aulas extras pro nosso curso de redação. E eu vou ajudar vocês exatamente nesse ponto. Ajudar a escrever. Antes de você fazer uma boa introdução, antes de você fazer um bom desenvolvimento, antes de você fazer uma boa conclusão, você tem que ser bom em colocar as ideias no papel. Certo? Em ser claro, em passar a mensagem muito claramente. Então, por causa disso, eu decidi criar três aulas extras com foco na produção de texto. Então, nós teremos uma sequência de três aulas com foco na produção de texto. Eu vou alinhar essas aulas junto com as aulas de desenvolvimento, porque eu acho que ao mesmo tempo em que eu vou dar as aulas de produção textual, e vai ajudar nas aulas de desenvolvimento, porque a gente vai ter que unir ali tópico frasal, argumento, a sua opinião. Então, acho que é um momento bom pra gente alinhar essas aulas. Certo? Então, a aula de hoje é sobre produção textual. E antes de começar essa parte prática da nossa aula, eu tenho que trazer três dicas pra vocês que são extremamente importantes pra quem tem dificuldade de colocar as ideias no papel. Pera lá! Antes de você querer ser bom escrevendo claros, usar conectivos incríveis, eu quero que você, ó, tenha em mente o que você quer escrever. Preste atenção, preste atenção. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui, e tudo que eu estou falando tem uma sequência lógica, tem coerência, e tem elementos coesivos que ajudam vocês a entenderem o que eu falo, a mesma coisa acontece quando você escreve. Presta atenção! Ninguém nunca parou pra pensar que o que você coloca no papel é, na verdade, algo que está primeiro aqui. Primeiro você pensa, depois você escreve. O texto escrito, na verdade, nada mais é do que o que você pensa, o seu pensamento por extenso. Consegue entender? É simples. Então, antes de você querer colocar no papel, as suas ideias têm que estar aqui. Então, essa é a dica número 1, tá? Dica número 2, coloque as ideias no papel em tópicos. Na minha última aula, aquela, o vídeo sobre como produzir uma redação em uma hora, eu falo exatamente sobre a questão dos tópicos. Por quê? Ajuda você a organizar melhor as ideias e associar melhor. Se você estiver confuso, não imagina que a sua cabeça é um quebra-cabeça e você vai encaixar tudo dentro da cabeça sozinho, certo? Então, colocar essas ideias no papel vai te ajudar a pensar melhor e associar as várias informações que você tem para organizar o seu texto. A gente vai fazer isso na prática, tá bom? E a dica número 3 é organize e dê sentido à sua ideia, ponto de vista, opinião e pensamento. Então, quando eu falo em organizar e dar sentido, você tem já um monte de tópicos e você vai relacioná-los. Eu quero dar uma relação de contradição. Eu quero dar uma relação de causa e consequência. Eu quero dar uma relação explicativa no que eu falo. Eu quero dar uma relação de concessão, adição. Então, dependendo do tipo de sentido que você quer dar ao seu texto, com as informações que você tem, fica mais fácil de você produzir algo. É óbvio que tudo que eu estou falando aqui é resultado de um encabeamento de ideias. E eu sei que essa é a maior dificuldade de vocês. Só que calma lá. É uma evolução. Primeiro você tem que ser bom em escrever uma frase, depois duas, três, pra então você conseguir produzir um parágrafo inteiro. Você não concorda comigo? Então, escrita e um texto bem escrito é fruto de muita prática e muito trabalho. Vamos pra parte prática. Eu sei que é a hora que vocês mais estão esperando. Mas antes, olha só, meu conectivo adversativo, antes, eu quero que vocês baixem a nossa tabela de conectivos. Na aula número dois, eu já tinha deixado o link, mas eu vou deixar o link aqui de novo. Quem ainda não tem a nossa tabela de conectivos, baixa lá. Vou deixar o link do blog, aí tem uma frasezinha lá. Baixa a sua tabela de conectivos, vai aqui. Clica lá que você vai conseguir baixar, fazer download, tá? Porque através dela, ela vai ajudar muito na conexão dos nossos pensamentos, da ideia que a gente quer passar, certo? Então, conectivos é o cimentinho do texto. Você tem um monte de palavras, você tem que juntar as palavras do que os conectivos, tá bom? Os parágrafos também. Nessa tabela, vocês têm acesso a conectivos para afirmar e enfatizar, conectivos de causa e consequência, oposição e contraste, adição e continuação, explicação, situando ou ligando fatos no tempo, resumo e conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão, que são conectivos mais de parágrafos, tá? Mas, com essa ideia mesmo de parágrafo um, do desenvolvimento, dois, três, enfim, todos esses conectivos nós vamos utilizar nas aulas do nosso curso de redação. E ainda tem um trechozinho lá, coloque aqui seus conectivos favoritos, que são os que vocês mais utilizam. Às vezes, vocês identificam mais com um do que com o outro ou utilizam mais. Então, eu deixei esse espaço para vocês colocarem lá. Espero que vocês estejam gostando da tabela de conectivos. E hoje, eu vou ajudar vocês na construção de três tipos de perigo, tá? O explicativo, adjetivo e adversativo. E os conectivos vão ajudar muito a gente com isso, certo? Vou mostrar para vocês, essa semana eu dei uma entrevista na CBN. É uma entrevista, inclusive, que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Eu falo sobre preparação para o vestibular e aí foram três perguntas. Uma pergunta sobre preparação mesmo, né? Dicas para esse momento de preparação para o vestibular. A segunda dica era sobre redação e a terceira dica era sobre carreira mesmo, a escolha do curso. E aí eu vou trazer para vocês a parte final da minha entrevista, na qual eu utilizo vários tipos de conectivos diferentes para vocês entenderem o sentido do meu discurso, o sentido da minha mensagem, do meu texto, tá? Atentem bastante para a mensagem. A gente começa com a pergunta do jornalista, né? Além da preparação para o vestibular, muitos estudantes têm dúvidas sobre qual curso escolher. Tem alguma dica que ajude com essa escolha? Eu dei as dicas, quem quiser ouvir a entrevista completa, vai lá no link que tem o áudio. E no final eu contextualizei e trouxe um exemplo meu, como é que eu apliquei aquelas dicas que eu tinha dado na minha vida. Preste atenção. Eu, por exemplo, olha o meu conectivo para dar a ideia de eu vou dar um exemplo agora. Eu, por exemplo, quando comecei o curso de jornalismo, olha o quando aí, é uma palavrinha que vai dar a minha ideia de situação no tempo, que é o quê? Quando eu comecei o curso, certo? Queria ser repórter de TV e estou acrescentando uma informação, conectivo ou aditivo, e achava que só poderia trabalhar em TV, revista ou no jornal, certo? Estou com duas informações aí relacionadas ao início do meu curso, certo? Ok. Durante o curso, lá estou eu com outro conectivo temporal, só que aí é um outro momento, então eu utilizei um conectivo que me dá ideia de que momento eu estou. Durante o curso, fui descobrindo que eu poderia trabalhar em rádio, portal de notícia, com redes sociais e assessoria de imprensa. Então, estou agregando mais uma informação, conectivo, aditivo e... Ou seja, então, lá vai eu explicar melhor a um universo dentro do curso escolhido que você precisa conhecer. Então, pesquise. Finalizei a minha mensagem concluindo e dizendo que você precisa pesquisar. Certo? Consegue entender como as minhas ideias estão bem organizadas? Existe aí, lógico, uma sequenciação de pensamentos e objetivos textuais. Certo? Eu quis dizer qual era a minha ideia no início do curso, então eu coloquei quando comecei. Eu quis dizer como a minha ideia foi mudando durante o curso, então eu coloquei durante o curso. Ou seja, eu falei tudo isso e eu quero que você entenda que há um universo dentro do curso escolhido, o curso de graduação que você vai escolher, que você precisa conhecer. Então, finalizando, pesquise. Então, veja que há uma intenção em cada frase que eu falo, em cada frase que eu acrescento dentro dessa minha fala. A mesma coisa vai acontecer com você quando você escreve o seu texto e para isso você precisa conhecer os conectivos. Quem vai te ajudar muito na hora da produção textual são os conectivos. É óbvio que é uma redação ela não é dependente dos conectivos. Tanto que tem redação que eu corrijo que eu corto os conectivos dos meus alunos. Eu digo você quer colocar o conectivo aqui de qualquer jeito mas não é necessário. Ou seja, em algumas situações o uso do conectivo não é necessário. Quando não é necessário você não coloca. Você coloca quando é necessário. Quero dar ideia de adição. Eu preciso de um conectivo aditivo. Quero dar uma ideia de finalização e conclusão. Eu vou colocar um conectivo conclusivo. mas se eu não preciso dele, se a minha frase por si só já dá essa ideia eu não preciso colocar isso. Certo? Então vamos para os exemplos práticos de hoje inclusive com trechos de redação no caminho de quando eu quero falar frases com ideia de adição quando eu quero falar frases com ideia de adversão e quando eu quero falar frases com ideia de exemplificação. Certo? Vamos lá. Vamos para os conectivos aditivos. Não só além disso como também ademais ainda mais mas também e não apenas não somente também bem como Eu vou trazer para vocês mais um exemplo meu dessa entrevista para mostrar para vocês como eu consegui sair agregando ideia para passar a minha mensagem percebam que cada um desses trechos da minha entrevista passa uma mensagem e transcritas tem o mesmo valor. Tá bom? Vamos lá. Ó Ler Ler sobre tudo Era uma das minhas dicas de preparação Essa dica não é válida apenas para as provas objetivas Ela vale para a redação também O conectivo também dá a ideia de adição Então, ó Essa dica não é válida apenas Então, não apenas Ou seja, vem mais uma, certo? Não apenas para provas objetivas Ela vale para a redação também Que exige conhecimentos gerais e sobre atualidades Ou seja, conhecimentos gerais e outro conhecimento Qual? Atualidade, certo? Ter conhecimento de vários assuntos além de exercitar o senso crítico ajuda na formação da opinião que é importante na hora da escrita Presta atenção na sequência da minha informação Conseguiram entender que há um objetivo em tudo o que eu falo Tudo Cada frase que eu acrescento tem um objetivo de adição tem um objetivo de explicação tem um objetivo de finalização e eu vou utilizando conectivos que vão me ajudando com isso Tá bom? Então a princípio eu quero que vocês sigam as dicas que eu dei Primeira tenha o que você quer falar em mente coloque os tópicos no papel e terceiro organize para você poder criar de fato o seu texto Aí você vai dizer Ah, professora mas na hora do Enem Eu não estou na hora do Enem Hoje não é o dia do Enem Esse momento é o momento de preparação Nós estamos preparando vocês para o Enem O momento de aprender e colocar essas dicas que parecem tão simples em prática é agora Tá? Então o momento de aprender a escrever é agora Então as dicas parecem bobas mas coloca no papel para ver se não vai te ajudar a organizar melhor o que você quer dizer Tá bom? Então vamos lá para o exemplo de uma redação nota mil com conectivos aditivos É necessário que o governo investigue casos de impunidade por meio de fiscalização no cumprimento das leis Abertura de mais canais de denúncia e postos policiais Ó Mais canais de denúncia é adição e postos policiais Mais um conectivo de adição Além disso mais um conectivo aditivo é preciso que o poder público busque ser o mais imparcial possível a partir de acordos predefinidos sobre o que deve ou não ser debatido na esfera política e disseminado para a população mais um conectivo aditivo Ademais Lá vem mais um As instituições de ensino em parceria com a mídia e ONGs podem fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas projetos, trabalhos, debates e campanhas publicitárias esclarecedoras Olha quem está em destaque na redação da Desirê Olha só E além disso e novamente Ademais e mais uma vez Ela utilizou um monte de conectivos aditivos na conclusão dela e não repetiu a ponto de parecer estranho ou soar estranho porque alguns ligavam dois termos parecidos alguns ligavam orações Vamos para os conectivos a produção de frases adversativas certo? Conectivos adversativos Entretanto Todavia Contudo No entanto Mas Porém Ainda assim Apesar disso Mesmo assim Vamos para a construção de frases com conectivos adversativos com a ideia de oposição para quem ainda não sabe o que é um conectivo adversativo Oposição Ela sobreviveu ao terrível acidente Contudo inspira muitos cuidados sobreviveu Mas inspira cuidados Todas a consideram como amiga Você entretanto não Para vocês entenderem que eu quero dar uma ideia de adversão Todo mundo considera ela como amiga Só que você não Tipo Ela vem a adversidade porque você é oposta ao que as outras pessoas fazem Eu coloquei um conectivo adversativo Agora vamos colocar isso numa redação Certo? Vamos lá Presta atenção na sequência das informações A Constituição Federal de 88 Norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro assegura a todos a liberdade de crença Entretanto Então lá vem alguma coisa contrária Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática Ou seja existe a Constituição para assegurar mas os indivíduos não experimentam isso na prática Consegui eu perceber que ela vem com uma frase normalmente afirmação ou é uma exposição de ideias e na sequência se apresenta uma ideia contrária Eu tenho que utilizar o conectivo perfeito para isso Certo? Então mostremos o aditivo mostremos o adversativo vamos para o de exemplificação coisa que vocês utilizam muito na redação Conectivo de exemplificação para ilustrar por exemplo a exemplo de a saber exemplificando tal como em outras palavras Olha só Lamentavelmente tal expectativa é vista até hoje no território nacional Bom exemplo disso são os índices que indicam que os indivíduos seguidores e pertencentes das religiões afro-brasileiras são os mais afetados Ele trouxe uma afirmação em relação à intolerância religiosa Lamentavelmente tal perspectiva é vista até hoje no território brasileiro e trouxe um exemplo Bom exemplo disso um outro exemplo da Julia preste atenção além disso veja só com esse conectivo além disso aí o que você imagina ela apresentou uma informação certo e está trazendo mais uma informação o conectivo ele te diz qual a ideia que ela vai passar certo além disso percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo desde lá vai ela se situar no tempo desde as grandes navegações por exemplo lá vem ela com um argumento exemplificativo que os portugueses chamavam alguns povos africanos de bruxos voltando pra cá o que eu quero que vocês entendam com isso nós temos um objetivo em cada frase que a gente constrói em cada parágrafo que a gente constrói então colocar as ideias no papel além de óbvio tentar entender a estrutura da frase a estrutura do contexto é saber o que você quer dizer de fato então é como imagina deixa eu colocar em forma de metáfora você tá com aquele monte de ideia na sua cabeça primeiro você vai vomitar tudo no papel aí vai sair um diamante bruto todo cacau vai ser todo zoado você vai lapidar certo seu diamante são as suas ideias ele vai estar bruto porque ele precisa ser melhorado ele precisa ganhar sentido seu diamante é a sua ideia seu ponto de vista sua opinião seu argumento seu pensamento tá e quando eu falo de lapidar é na prática mesmo uma das coisas que eu mais peço aos meus alunos particulares é reescrever o texto professora próximo texto reescreva o seu texto preste atenção para comigo como é que você vai melhorar o seu texto se você não é capaz de reescrever o seu texto que tá ruim então pensem comigo ele tá claro ele tá coerente tá de acordo com o que eu penso cumpre a função dele de texto dissertativo argumentativo minha opinião é reforçada e comprovada com argumentos esse é o objetivo do seu texto de cada frase que você constrói certo nós teremos mais três não duas no caso aulas práticas mas a próxima aula da sequência é a aula de desenvolvimento a primeira aula de desenvolvimento fiquem atentos tá cheia de dicas certo então espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira aula extra tem o objetivo de ajudar vocês a começarem a colocar as ideias no papel frase por frase ok dependendo da mensagem que você quer passar espero que os exemplos que eu tenha trazido tenham ajudado vocês dúvidas sugestões deixem aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo dá um like se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito compartilhe com seus amigos posso pedir de novo compartilhe com seus amigos seu facebook seu instagram seu twitter compartilhe em geral até nos grupos do whatsapp porque esse curso de redação está sendo construído a partir das dúvidas e das ideias de vocês porque eu fiz esse vídeo aqui porque é todo mundo dizendo vou fazer vídeo para ajudar eles a escrever certo então coloquem aqui dúvidas até estruturas pequenas estruturas com os conectivos que eu utilizei aqui hoje para eu corrigir assim que eu puder certo até o próximo vídeo tchau tchau